Me fala de um instante seu com Deus. É muito difícil falar de Deus, é muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. E para ser prático no mundo que a gente vive, para sentir tem que ser a realidade. Eu tive essa experiência. E isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão, mais claramente para mim. Na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato. Eu comecei a agradecer no que eu estava, fazendo a última volta. Eu comecei a agradecer, agradecer, porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato, a corrida. Em torno daquela ansiedade tremenda, daquela tensão. E eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme. E é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória e eu vejo, eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive, que pouca gente tem ou teve. Eu prezo muito isso. Que bonito. Sena, que Deus te abençoe sempre. Você também. Amém. Amém. Deus é grande, ele é forte. E quando ele quer, não tem quem não queira. Deus é grande, ele é forte. E quando ele quer, não tem quem não queira.